Olá, seja muito bem-vindo a mais esse vídeo. Esse vídeo, quem tá fazendo a parte da costura dele, é uma amiga minha, né, a Sandra. E essa Sandra, ela trabalhava comigo lá na confecção. Ela é uma costureira muito experiente, tanto em montagem como acabamento, né, que como vocês sabem, eu trabalhava numa confecção que fazia roupas de festa, né, em roupas finas. Ela é muito experiente, tanto em costura quanto em acabamento. Ela, sempre quando eu tava precisando de uma pilotista, né, eu gostava muito que ela fizesse as peças pra mim, porque ela é muito caprichosa. Então, eu pedi, né, pra ela tá ajudando a gente a gravar os vídeos de costura pra você, porque são muitos vídeos, né, e a Simone simplesmente não dá conta de gravar tantos vídeos. E contando com a experiência da Sandra, né, em costura, eu pedi pra ela gravar alguns vídeos pra vocês. Então, espero que vocês gostem também do trabalho dela, né, ela vai estar explicando pra vocês. Olha, vai ter vídeo que são em miniatura e vai ter vídeo que são em tamanho real. Então, sempre assim, mesma coisa como é os vídeos da Simone Ludovico, né. É, é, lembrando pra vocês que são vídeos didáticos, né, principalmente os de miniatura, porque algumas coisas a gente já conta aí que vocês sabem. Por exemplo, pregar zip, é, aplicar viés, algumas dessas coisas assim que são bem básicas mesmo, né. Então, a gente não vai tá fazendo nessas peças, mas vai tá orientando vocês como fazer. Então, se você for muito iniciante, procure primeiro aprender esses passos, né. Colocar zíper invisível, é, colocar, é, fazer braguilha, aplicar viés, essas coisas assim que são bem básicas mesmo, a gente vai tá orientando vocês, né. Mas a gente também tem vídeos, é, explicando tudo isso. Nós temos no nosso canal do YouTube, nós temos uma playlist para iniciantes, onde a gente fala todos esses detalhes aí pra você, tá bom? Então, a orientação aqui, como eu tô falando, é didática, pra vocês aprenderem o passo a passo da montagem da peça, né, entender o molde e fazer o acabamento, tá bom? Então, vamos lá assistir a aula da Sandra? Esse vestidinho, ele tem meus botões, eu botou a meta aqui na frente, ele tem um babado, o babado aqui na cava, e tem babado na barra também. Ele tem revel na frente, nas costas, entre o outro lado, e o babado, é, um por cima do outro aqui. E esse acabamento aqui do abutuamento, ele não vem, ele vem até aqui embaixo, no segundo babado. E esse babado aqui é um, é só um por cima do outro, só mesmo pra dar um trespasse. O acabamento dele é bainha de noiva, o da cava também, bainha de noiva. O acabamento da cava aqui, ó, com o viezinho, e ele é bem tranquilo. Não tem muito segredo, não, o decote é tudo entretelado, o botou a meta também é entretelado. E bainha de lenço na barra e no babado e na cava, tá bom? E os acabamentos aqui da cava com o viezinho. Aí, a gente vai montar o nosso tecido, pra gente começar a cortar o nosso vestido. Vamos começar pelas costas, que é uma vez só tecido, tecido dobrado. A gente vai posicionar o nosso molde aqui. Aqui tá a nossa auréola, porque eu dobrei o meu tecido de jeito que ele ficava bem prático pra gente fazer o nosso vestido. A nossa frente, eu vou ter que dobrar mais, tá? Pra gente fazer essas partes aqui. Aliás, vou deixar essas partes aqui, a gente vai e corta elas depois. Vou colocar os babados primeiro. Esse aqui é o babado menor da frente, cortar duas vezes o tecido. Como o meu tecido já tá dobrado, então, a gente já vai cortar duas vezes o tecido, que a minha auréola já tá aqui. Então, esse é o babado menor da frente. Esse é o... Não, esse é o babado maior da frente. Esse aqui é o babado menor da frente. Que vai ficar por baixo. Bom? Aí, já tô falando que o babado, esse aqui é a parte maior da frente, que é duas vezes o tecido. Então, a lateral já tá aqui, já dá pra ver. Então, essa parte aqui, ó. Essa parte que tá o... A seta pra cima. Então, todos vão ficar pra cima. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou ter que... Eu vou colocar, eu vou posicionar ela mais... É pra cá. De jeito que ela fica... Pra... Essa lateral aqui é maior embaixo. Certo? E que também tá maior embaixo. Então, a gente vai... Na hora de franzir, a gente tem que colocar os dois juntos. Ok? Então, esse aqui é da frente, da frente. O menor e o maior. Aqui é o das costas, que é tecido dobrado. Já tá a lateral também falando... É, mostrando pra vocês a lateral. E também o nosso... O babado menor. Bom? A gente vai olhar o nosso fio. Vou até colocar uma tesoura pra ficar, pra facilitar. Vou olhar o nosso fio. A gente vai medir. Pra gente já cortar essas partes aqui. E depois eu vou puxar o tecido pra gente cortar o outro lado. Bom? A gente vai... Aqui a minha auréola tá aqui. Então, aqui tá dando 30... 30 centímetros aqui. Aí, a gente tem que acertar 30 centímetros. Deixa eu colocar o peso em cima desse. Esse aqui é a parte da frente, tá, gente? 20... 24 e meio. 24 e meio. A gente vai colocar o peso pra ficar já certinho aqui. Esse aqui é as costas. O babado das costas. A gente tá começando... Aqui, ó. Eu tô começando pelas costas. Só por causa do espaço e também o tecido. Tá bom? Porque eu já tô aproveitando o tecido pra gente... 31, o meu babado maior. 31, o meu babado maior. O babado menor. Isso aqui é das costas. Tecido dobrado. Uma vez tecido, cada um. E a frente, duas vezes tecido. 30 e meio. 30 e meio. Então, as costas, uma vez tecido cada um. E a frente, duas vezes tecido. A gente vai cortar esses aqui pra gente já posicionar o nosso tecido pra gente cortar as outras partes. Agora, vamos posicionar a nossa... O nosso... O nosso... O meio das costas, da parte de cima do nosso vestido. É... Tá aqui a minha auréola. Agora, a gente vai posicionar também, que eu tô achando que eu vou ter que posicionar aqui. Que é uma... Duas vezes tecido a minha frente. Tá? Duas vezes tecido aqui. Eu vou colocar... Vamos colocar um centímetro pra cá, porque a gente vai... É... Precisar de cortar duas... É... Não vai ser dobrado. Então, dobrado só a parte das costas. Que é uma vez tecido, tecido dobrado. O abotonamento... A nossa... O nosso babado. Duas vezes tecido. Como o meu tecido já tá dobrado, tá aqui a auréola aqui, ó. Pra vocês verem. Então, aqui duas vezes tecido a parte do babado. O nosso decotinho, a gente vai cortar ele dobrado também. Esse aqui é o decote das costas. Tá dando pra vocês... Tá dando pra visualizar. Aqui tá as costas. O babadinho da... O revel das costas, que é duas vezes tecido. Tá? E também o nosso abotonamento, que é quatro vezes tecido. Então, eu vou ter que... Aqui, ó. Quatro vezes tecido. Eu vou posicionar... O fio dele tá bem aqui em cima. Aqui a gente vai posicionar. Eu vou posicionar ele aqui, ó. De jeito que dá pra todo mundo ver aqui embaixo. Que tá bem pertinho da auréola aqui. Aí, eu vou cortar duas vezes aqui e mais duas vezes aqui pra cima. Porque eu preciso de quatro vezes tecido. Porque ele é duplo. Ao abotonamento. Então, o que a gente vai fazer? A gente vai olhar o nosso fio agora. Vou colocar uma tesoura que fique até prático pra gente... Não é nada, né? Duas. Pra gente medir o nosso fio. Esse aqui, ó. Tecido dobrado. Que é o... O revel das costas. Do decote. É... O decotinho, né? Revel não. Porque é duas vezes tecido. Então, não é o revel. É... O decotinho das costas. Bom? Então, vamos começar por ele. Vou medir no fio dele. Aqui, ó. Ele tá com quarenta e seis e meio. Aí, vamos... A nossa frente. Que é duas vezes tecido. Trinta e cinco e... Trinta e cinco. Aqui. Nessa parte daqui. Vou medir mais embaixo também. Que é bom olhar as duas partes. Trinta e cinco também. Agora, vamos... As costas. Que é tecido dobrado. Uma vez tecido. Tirar minha tesoura aqui. Que depois eu coloco de novo. Porque senão vai me atrapalhar. Aqui, ó. As costas estão dando quarenta e dois e meio. Quarenta e dois e meio. Tá? Então, aqui tá aqui as nossas costas. Já uma vez tecido. A nossa frente duas vezes tecido. O nosso decotezinho duas vezes tecido. Agora, vamos ao nosso babado que também duas vezes tecido. A minha auréola tá aqui. E a gente tá fazendo ele pra nossa boneca, tá, gente? Então... Ele tá dando vinte e quatro. Aqui é a parte aqui embaixo. E vamos medir. Eu gosto de medir duas vezes. Então, ele tá meio torto. Porque ele tá dando vinte e quatro em um. Tem que dar vinte e quatro no outro. Então, aqui tá dando vinte e dois e meio. Aqui também tem que dar vinte e dois e meio. Aí, certinho agora. Agora, vamos ao abotoamento. Igual vocês estão vendo aqui. Que vai estar seguindo literalmente toda a marca da auréola. Só que a gente vai medir ele também. Aqui é onde fica a medida dele aqui em cima. Aí, vocês já põem um peso pra medir. Tá dando doze... Quase treze. Aqui, ó. De fora a fora. Então, a gente vai cortar pra gente começar. E não se esquecendo que o meu, habitualmente, é entretelado. E são quatro vezes tecido. Então, eu vou cortar esse aqui. E depois eu vou cortar mais outra vez. E aqui, duas vezes tecido, que é o meu babado. Uma vez tecido, que é o meu... Que é as minhas costas. Duas vezes tecido a minha, a frente. E duas vezes tecido entretelado o decotinho das costas. Ok? Então, vamos cortar pra gente já começar a montar o nosso vestidinho. Agora, vamos começar a montar o nosso vestido. A gente vai montar os ombros primeiro. Ó, vamos pegar aqui a parte da frente. Montar os ombros. A gente vai passar a costura. Eu vou passar uma costura no meu aqui. De vocês aí, vocês vão passar a costura e arrematar. A parte da frente. Aqui, ó. Peguei a parte das costas. E aí, eu já... Aqui. O outro lado também, vocês vão... Passar uma costura e arrematar também os ombros. Porque a gente vai fazer o seguinte. Passando a costura aqui, arrematando de vocês. Aqui não tem segredo. Tá bom? E a gente vai passar essa costura nos nossos ombros. Vamos unir os ombros e vamos arrematar. Os nossos ombros já fechados. A gente agora vai passar para o nosso abutuamento. Eu vou precisar dele. Para a gente... É... Pregar na nossa frente. Então, aqui. Eu vou pegar duas partes. Tá? Que aqui vai ficar assim, ó. Vai ficar aqui para dentro. Certo? Então, duas partes aqui. O decote duas vezes tecido de vocês aí entre o outro lado. Aqui, ó. Vou pegar aqui. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. De um lado e do outro. Com as duas partes. Porque nós vamos precisar de duas partes. De... Porque ele é duplo. Então, vai... Isso aqui, ó. Porque ele é aumentando, né? O nosso abutuamento. Então, a gente vai pregar um... Esse com este. Aqui. Tem que prestar muita atenção na hora de pregar aqui, ó. Porque se não... Pregue errado. Porque na hora de... Ele estiver pronto, ele vai ficar desse jeito aqui. Com um lado e com o outro. Que a gente vai fazer. Certo? Aqui, ó. É só você colocar assim. Que aí fica bem mais prático. Aqui, a gente vai alfinetar. De vocês aí, vocês vão passar uma costura também. Igual eu estou fazendo aqui. Eu estou alfinetando. E a gente vai passar a nossa costurinha. Para depois a gente vir... Unir um com o outro. Tá bom? Aí, a gente vai passar uma costura. Passar uma costura. Aí, vai ficar assim. Bom? Com o nosso abutuamento e o nosso decote das costas já ligado um com o outro. A gente agora vai posicionar um sobre o outro. Tá? E a gente vai... Porque como ele é aumentando... O que que a gente vai fazer? A gente vai pegar aqui, ó. Vamos alfinetar. Porque a gente vai passar uma costura. Aqui no nosso decotinho. Na parte de dentro aqui, ó. Porque aqui a gente vai pregar no nosso vestido depois. Então, aqui a gente vai passar uma costura. A gente vai alfinetar. Eu vou alfinetar porque o decote tem que ficar decote com decote aqui. Aqui, dessa posição. Aqui também a mesma coisa. Decote com decote. Aí, a gente vem costurando. Depois a gente vai passar o nosso pespontinho de reforço. A gente vai passar o nosso pespontinho de reforço. Primeiro a gente vai passar a nossa costurinha. E depois a gente vai passar o pespontinho de reforço. Com o nosso botulamento já pronto. Aqui, gente. Vocês vão dar os piques. Aqui, ó. Nessa... Nessa... Numa arredondada aqui do... Do decotinho. Vocês sempre vão dar uns piques. Pra ele ficar bem bem soltinho aqui, ó. O de vocês aí vai estar arrematado. Vai estar entretelado. Mas é bom dar esses piques. Aqui, ó. Cheio de piques. Pra ele soltar bem aqui, ó. Não deixar chegar na costura. Porque você não vai cortar a sua costura. E aí vai soltar aqui por fora. Aqui, ó. E não pode. Então, aqui, ó. Vai ficar desse jeito. Olha como que ele solta todinho. Porque se você não der pique, ele fica todo querendo engarrar aqui. Aí é pra ele não dar. Aí é bom você encher aqui de pique. Que é voltas. Tá bom? Aqui também, ó. Nesse... Nesse... Nessa voltinha aqui também. Pode dar um pique aí. Que libera bem aqui, ó. Fica bem quase um quadradinho. Aí você pode dar uns piques sem deixar chegar na costura, tá, gente? Porque se não, fica na costura e não vai dar certo. Aí, ó. Agora, a gente vai passar pro nosso... Porque pra gente pregar o nosso... O nosso abutamento, a gente vai precisar da parte da saia tá pronta. Porque aqui, ó. A gente vai... Olha onde que ele vem. Ele vem até... Eu afoto aqui. Eu lembro pra perceber que ele vem até o segundo... O primeiro babado aqui, ó. O segundo ele fica sem. A impressão que dá. Mas a gente vai medir direitinho pra gente ver se é isso mesmo. Tá? Então, o que que a gente vai fazer? Nós vamos ter que colocar... Já posicionar as nossas saias. Tá? Então, a gente vai pegar... Depois que a gente fez o nosso... Abutamento com o nosso decotinho. A gente agora vamos fechar as nossas laterais. Vamos fechar as nossas laterais do nosso vestido. Vamos fechar a nossa lateral. E a gente vai fechar também a lateral dos nossos babados. Tanto o menor, quanto o menor. O maior. Tá bom? A gente vai fechar, que a gente vai precisar dele fechado. Então, aí a gente vai fechar os nossos babados. A de vocês aqui, ó. Vocês vão arrematar. Aqui também vai arrematar. Não tem segredo nenhum. Fechando essas laterais. Aqui. E agora, aqui a gente vai fechar as nossas laterais. Vou passar uma costura. A de vocês, vocês vão arrematar. E agora, a gente já com as nossas laterais do nosso vestido fechado. Aí, a gente agora vai... É... Fechar as laterais do nosso... Do nosso babado. Babado. Então, vamos lá. Menor com menor. Aqui eu marquei. Aonde vai ser o lado reto do meu, eu já marquei. Eu dei um pique aqui pra eu me saber aonde que é o lado reto do meu... Do meu... Do meu... Aqui, lateral com lateral. Aqui, ó. Vocês estão vendo aí. A gente vai fechar o de vocês. Vocês vão passar uma costura. E vai arrematar. Bom? Aí, não tem segredo. Isso aqui. O lado... Vamos pegar também o lado... A lateral daqui também do nosso... A outra lateral. Aí, vocês vão ver que tá todas as duas iguais. Aqui, ó. Lateral. A gente vai passar uma costura também. Vocês vão arrematar. Bom? Aqui, aqui em cima também. A gente vai fechar. Então, quer dizer. Nós vamos fechar todas as laterais. Tanto do vestido, quanto dos babados. Certo? Aqui é o meio. Ao lado reto. Então, o menor já tá montado. Agora, vamos ao maior. Aqui, ó. Lateral com lateral. Aqui, ó. Certo? Então, a gente vai... A gente vai... Não, a lateral aqui, tá, gente? A gente vai... Fechar as nossas laterais. A de vocês aí, vocês vão arrematar. Ok? Não pode esquecer de arrematar, gente. Que nós vamos precisar dela arrematada. Que a gente depois vai chapar um por cima do outro. Então, aqui, ó. Nossa lateral aqui. Aí, vocês vão... Arrematar. Aqui também, a nossa lateral do lado de cá também. Vamos arrematar ela também. Vamos fechar e arrematar. Então, vamos lá? Fechar as laterais e arrematar. Com as nossas laterais todas já prontas. Quanto a do vestido. A de vocês arrematada. Quanto as laterais dos nossos babados. O nosso babado vai ser o seguinte. O menor vai ficar por cima do maior. Aí, a gente vai franzir juntos. Não podemos... Porque ele vai fazer... Vai franzir junto. Porque ele vai ficar... Um... É um por cima do outro. Aqui. Bom, a gente agora vai franzir o nosso babado. Costura com costura. O de vocês aí arrematado. E aí, vai ficar costura com costura. Tá bom, gente? Não se esqueçam. Tem que arrematar tudo. Aqui, ó. A gente acha que não. Mas, olha. Essa pequena... É pouquinho, na verdade. Mas, olha o que a gente faz aqui, olha. Ele já dá a curvinha que vai estar fazendo o arredondado do babado. A parte de baixo da saia. Então, aqui agora a gente vai... Do outro lado também. A gente vai... Alfinetar. E aqui, a gente agora... Nós vamos... Franzir. Os dois babados juntos aqui, ó. Pra gente... Porque ele tem que encaixar esse babado aqui, ó. Ele tem que encaixar na parte daqui da saia do nosso vestido. Na parte de cima aqui. Vamos lá? A gente vai franzir o nosso babado. Porque ele vai estar os dois juntinhos aqui, ó. Um com o outro. O de vocês vai estar arrematado. Os dois lados aqui estão bem arrematados. E aí, a gente vai franzir um por cima do outro, assim. Agora, com o nosso babado já franzido. A gente agora... Nós vamos pregar ele em nossa saia, no nosso vestido, já na parte de cima do vestido. Que ele tá franzido, já. Costura em cima de costura. E aí, a gente vai pregar ele já na nossa lateral do nosso vestido. A lateral do vestido de vocês já vai estar arrematada. Como todas essas partes aqui também, tudo arrematado. Costura com costura aqui, ó. E aí, a gente vai pregar o nosso babado no nosso vestido. Pra depois a gente fazer a nossa bainha de lenço em cada um dos babados. Mas primeiro a gente vai pregar aqui. Aqui, ó. Igual vocês estão vendo aqui, ó. O meu franzido já foi... Já deu certinho. Aqui com o babado. Com o vestido, quer dizer. Aí, aqui, ó. A gente vai... Já pregar. E já vou passar por cima da minha costura que eu tô passando. Que eu já fiz o meu... Pespontei o meu babado aqui. Aí, já vou passando por cima. Tá? E o de vocês aí, vocês vão arrematar. Depois que passar a costura. Vamos lá? Com o nosso babado já pregado no nosso vestido. Agora, vocês... A de vocês aí, vocês vão arrematar. O... A parte da saia do babado. E agora, a gente vai fazer a nossa bainha de lenço. Fazer a bainha de lenço no primeiro babado. E a bainha de lenço no segundo babado. Ó. Pra depois a gente vir pregar o nosso... O nosso abotoamento. Bom? Então, vamos lá. Vamos fazer a bainha de lenço aqui. Tá? No nosso primeiro babado. E no nosso segundo babado também. Porque eles vão ficar assim, ó. Um por cima do outro aqui, ó. Igual que tá aqui. Aí, aqui por baixo do primeiro babado vai ficar assim. Certo? E aqui ele vai ficar desse jeito aqui, ó. E o de vocês aí, arrematado. Agora, com o nosso babado já feito as bainhas. A gente agora vai pregar o nosso... O nosso abotoamento. Como ele aumentando, a gente vai pregar de dentro pra fora. Aí, ele vai ficar assim, ó. Aí, a gente vai pregar ele dentro. Aqui agora, com o nosso babado já posicionado. A gente vai pregar o nosso... O nosso abotoamento. Que aqui a gente vai deixar um centímetro de costura pra gente fazer a nossa cabecinha. Há um centímetro aqui de costura, ó. A gente vai deixar. E aí, a gente vai empregando. Do lado que vai ficar pra dentro. Onde que a gente deu pra esse pontinho de reforço. Aí, a gente vai pregando. Pregando. Chegou aqui, a gente vai fazer a nossa curvinha bonitinha. E quando chegar aqui no abotoamento aqui, ó. Na parte do... É nessa parte aqui do... Entre o ombro e o decotinho. A gente vai pregar a costurinha certinha aqui, ó. A gente vai pregar ele todinho. E depois a gente vai passar uma costurinha também, um pescoitinho de reforço por dentro dele aqui. Aqui. A gente vai passar o nosso pescoitinho de reforço. Pra gente depois rebater o nosso abotoamento. Com o nosso abotoamento já pregado. O de vocês aí vai tá todo entretelado. Igual aqui, ó. Eu já passei a minha costura de reforço aqui. Que eu preguei ele aqui por dentro. Agora, a gente vai fazer a cabecinha. A nossa cabecinha que nós deixamos aqui pra fazer o acabamento. Então, aqui, ó. A gente vai dobrar aqui. Aqui por fora. Agora, a gente vai dobrar ela pra cá. Pra voltar ela. E aí, a gente vai fazer isso aqui, ó. Que tá bem pequenininho, um centímetro aí, ó. A gente vai dobrar. E vamos passar a costura aqui. Pra gente virar. Pra gente fazer o nosso acabamento do nosso abotoamento. Bom, então vamos lá. Vamos fazer aqui e do outro lado a mesma coisa. Agora, com o nosso abotoamento já feita a cabecinha aqui. Essa cabecinha pra fazer o acabamento. A gente vai virar. Pra gente já, é... Pessoal, a gente vai tentar embutir isso aqui tudo pra dentro aqui, tá, gente? Então, aí a gente vai vir. Aqui, ó. Um centímetro de costura. Igual... Aí, pra ele não ficar dando papo, a gente vai alfinetando. Quando chegar aqui, gente, olha. Vocês vão alfinetando. Pra ele não dar papo. Porque não é bacana aí deixar ele dar papo. Então, aqui a gente vai alfinetando. A gente vai alfinetando. Gente, quando chegar nesse cantinho aqui, ó. A gente vai dar um pique bem pequenininho. Pra ele liberar espaço pra gente já... Aqui, ó. A gente vai... Virando aqui, ó. Não tem muito segredo, olha. Só mesmo uma questão de... Pra virar ele bem bacana. Aí, você vai virar, vai desse pique. Aí, aqui. Eu dei o pique no meio aqui. Aí, aqui, ó. Ele vai fazer o cantinho certinho pra você. E aí, ó. Vai esconder o pique. Não vai aparecer pique. É só você mesmo que vai saber que você deu o pique aí. Tá bom? Aí, a gente vem. Vamos alfinetando. Toda a extensão do nosso... Do nosso abotoamento. Aqui, tem que ter um pouquinho de paciência. Porque aqui, ó. Você tem que vir, que senão ele vai querer embabadar. Mas, de vocês aí, vai tá firme. Porque vai tá entretelado. Ele entretelado é bem melhor. De fazer isso aqui. Tá bom? Aí, vocês vão vindo. Ó. Não tem segredo. Como já tá entretelado. Aí, é com um pouco de cautela que ele vai. Tá bom? Aí, a gente vai... Contornar todo o abotoamento, o decote. No nosso vestido. Aí, ó. A gente vai contornar todo o abotoamento. Chegou aqui o pique, igual eu falei pra vocês. O cantinho aqui já pode tá pronto. Aí, você... Vem cá e... Vem com a tesoura. Joga, costura bem certinha. Aí, ó. Vai ficar assim. Ah, então vamos contornar? Todinho, tá, gente? Contorno, decote. Aqui, igual eu falei pra vocês. Tem que ter paciência. E alfineta tudo primeiro. Com calma. Bom? Aí, ó. Alfinetando. Ele dá certinho. Não precisa de ter medo. Aí, ó. Vai ficar certinho. As partes arredondadas. Todas também. Aqui, ó. Se tá na dúvida. Vai com ferro. Passa. E aí, ó. Aqui, aqui. A gente tem que chegar e fazer isso aqui, ó. E aqui não dá pique, não. Dá pique na parte de baixo. Aqui, ó. Que eu dei pique aqui. Aqui não precisa dar pique nessa parte aqui. Aqui é paciência mesmo. Tá bom? Então, vamos lá. Agora, com o nosso abutamento. Igual eu falei pra vocês. A gente bateu. Pessoal pontinho. Bonitinho. Aqui, ó. Ele tem que ficar arredondado. Isso aqui, ó. Exige. É paciência, tá, gente? Não existe muita coisa. Exige paciência da gente. Aqui, como diz. É pra testar paciência. Aí, aqui, ó. Tem que casar. A costura. Como costura aqui, tá? Aqui. Tá bom? Porque senão fica feio. Uma costura lá em cima, outra aqui embaixo. Não fica bacana. Então, agora a gente vai... Pra gente finalizar o nosso testido. A gente agora vai fazer a nossa bainha. O nosso babado. Aqui. A nossa bainha de lenço. Aqui também. Tá, porque ele não tem lado. Ele é o mesmo... Tanto faz de um lado, como do outro. Então, ele não tem lado. Então, aí a gente vai fazer a nossa bainha. Fazer a bainha. Tá bom? E depois a gente vai franzir aqui, ó. Pra gente pregar na nossa... Na nossa manga. Porque ele aqui, ó. Tá parecendo que é um leve franzido. Na foto, tá parecendo bem franzido. Mas aqui, tá parecendo um leve franzido. Ok? Então, a gente vai franzir. E vai fazer a nossa bainha de lenço. De jeito que tem que encaixar aqui, ó. E outra coisa, eles não... Ela não move. Não tá falando o tamanho do... Que vai ser o nosso babado. Você vai vir até aqui embaixo do braço. Na foto, você tá vendo aqui até aqui embaixo do braço. Só que o nosso babado, ele tem uma... O acabamento daqui da cavinha é com resívio. Bom? Então, vamos lá. Com o nosso babado já franzido. Eu vou falar pra vocês. Ele só deu um leve franzido. Porque pela foto, ele tá parecendo que ele... Vem até aqui na cava. Então, por isso que eu vou colocar... A gente vai colocar ele até na cava. Que pelo esse lado daqui da foto... Tá dando pra perceber que ele vem até debaixo da cava, ó. Bem rente aqui. Então, aí a gente vai... Aí ele ficou... Deu um leve franzido só. Como a gente fez a nossa bainha... Já, já tá pronta. Então, a gente já vai posicionar o nosso babado. A gente vai colocar ele aqui. Vamos contornar toda a cava. E de vocês aí, vocês vão colocar depois um viésinho pra fazer o arremate. Certo? Nós vamos colocar ele... Vamos deixar um centímetro aqui. Fora da... Longe da costura da cava aqui. A gente vai colocar um centímetro. E aí a gente vai posicionar ele aqui. De jeito que ele vai ficar um centímetro de um lado e um centímetro do outro. Quer dizer, vai ficar um todo dois centímetros. Porque um de um lado e o outro estão dois centímetros. Então, a gente vai colocar aqui. Vai posicionar. E aí a gente vai colocar o nosso babado. Aqui, ó. A mesma... A mesma... A mesma distância que eu deixei aqui, eu tenho que deixar do lado de cá. A mesma distância que eu deixei daqui aqui, eu tenho que deixar daqui aqui. Bom? Que a gente vai pregar o nosso babado. E tem que passar... Tem que passar, né? Um viésinho também. Pra dobrar ele pra dentro aqui. Bom? Agora, com o nosso babado já pregado. A gente agora vai pregar um viésinho aqui. Pra fazer o acabamento da nossa cavinha. Então, eu vou vir aqui... De dentro. Vou pregar o meu viésinho de dentro. Aí eu vou começar na minha costura aqui, ó. Bem aqui debaixo do braço mesmo. Nessa costura da... Aí eu venho, vou pregar o meu viésinho. Depois eu vou rebater meu viés. Quanto mais fininho ele ficar, melhor fica. Bom? Então, aqui eu vou pregar o meu viés. Opa, errado. Vou pregar de dentro... De dentro da minha roupa aqui pra fora. Ó. De dentro. Eu dobrei aqui pra mim fazer o meu acabamento aqui. Eu já fiz uma dobrinha já no meu viés. Tá aqui, ó. Tá aqui a minha roupa do lado de dentro. Vou virar aqui. Vou até cortar aqui a pontinha pra vocês verem. Ficar de fácil visualização. Aqui, ó. Vou dobrar. Dobrei. E agora eu vou posicionar... Aqui na minha cavinha. Pelo lado de dentro. E vou pregando. Tá bom? Dos dois lados. E vou contornar toda a manga. Toda a cava. Aqui, com o nosso viésinho já pregado. Como eu falei pra vocês. Eu preguei de dentro pra fora. E depois eu só passei. Rebati a costura. Aqui, ó. Ele ficou desse jeito aqui pelo lado de dentro. Ó. Cavinha pronta. Com o viésinho. Aí o babado tá aqui. Aqui. Vai ficar desse jeito aqui, ó. Aí se você quiser dar um pespontinho aqui. Ou fecha... É... Só passar uma costura aqui. Só pra ele não ficar levantando. Pode. Tá bom? Agora a gente apronta o nosso vestido. Pra gente vestir na nossa bonequinha. Aí as cavinhas. Painha de lenço. Aí é só você... Fazer as casinhas aqui. E colocar os botões. Tá bom? Igual eu falei pra vocês. O franzido tem um leve. O franzido apenas. Tá? Ó. Ficou bem levinho mesmo. E agora a gente vai vestindo a nossa bonequinha. Ó. Tchau, tchau. Tchau, tchau.